Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz P.E. Eterno Amor Pessoal continue se inscrevendo, vamos chegar aí, já estamos perto da marca de 10 mil inscritos Vamos com as notícias do Santa Cruz Após o jogo, o lateral Edson Ratinho fez um desabafo E a palavra chave foi essa, sobrevivência Para nós sobrevivência, não só a nossa pessoal, mas para o clube A gente sabe o quanto o clube está carente Então imagina, o clube fica sem calendário agora até o final do ano Então assim, é um alerta, é um alerta e um desabafo meu A diretoria tem que estar mais do nosso lado A diretoria tem que jogar junto Não é só torcedor e jogador não, e nem comissão não Porque a gente está unido, o nosso grupo está unido O que esse grupo está fazendo aqui, eu tenho certeza, eu cravo Nenhum outro clube, nenhum outro jogador que passaram, fizeram o que a gente está fazendo aqui Ninguém, ninguém, por toda a dificuldade A gente dá a nossa cara a tapa aqui Se não vai dar, a gente quer ganhar 3, 4 a 0, a situação não dá E assim, em futebol, tem hora que Deus abençoa aquela equipe que está mais correta Não tem para onde correr, entendeu? Então assim, o futebol, a gente está canso, a bola pune É um ditado do Muricy que viralizou e é a mais pura verdade A bola pune, se as coisas não estiverem corretas E quando eu falo isso, muitas das vezes, tipo A torcedor acha que jogador é mercenário Principalmente aqui no Brasil No Brasil o jogador não se pronuncia por causa disso Porque ele é taxado como mercenário Mas me diga uma coisa Quem é que está ganhando rios de dinheiro aqui no Santa Cruz Na situação que está para querer ser mercenário E quando a gente fala, e quando eu falo, eu estou brigando pelo meu E pelo dos meus companheiros E principalmente pelo dos meus funcionários Eu vou desabafar aqui hoje Essa semana eu tive que fazer piques para funcionário Para comprar gás de cozinha, velho Para comprar gás de cozinha Isso dói em mim Isso dói em mim, porque eu sou pai de família E vem um cara pedindo ajuda para comprar gás de cozinha, velho Eu sou pai de família, eu sei de onde eu vim Eu sei das minhas origens E uma das coisas que eu tenho É palavra de cumprir Com aquilo que eu falar Ah, o rato falou isso aqui, ele vai cumprir Se eu não cumprir, eu não falo não Então eu desabafo Porque eu já quis falar isso Principalmente Presidente, diretor Tem que estar do nosso lado Tem que jogar junto, velho Tem que estar aqui, não adianta Tem que estar do nosso lado Tem que reunir os jogadores Tem que cobrar A gente não teve uma cobrança, porra Time que quer chegar, tem que cobrar, caralho A diretoria não cobrou ninguém Mas por quê? Por que eles não cobraram? Por que estão devendo? Por que estão com o rabo preso? Essa é a maior verdade Entendeu? Isso é um desabafo meu Eu assumo toda a responsabilidade De todas as palavras que eu falei aqui A diretoria não existe Tem uma semana que a gente teve E não vim presidente E não vim diretor Reunir os jogadores Passar importância Tem muitos jogadores Não estou dizendo aqui não Mas atletas A nossa classe Que não se pronuncia Mas eu não Eu por onde eu passei Eu sempre fui profissional E eu sempre fui Homem de caráter Eu posso ser mandado embora hoje Mas ninguém vai falar Pô, o ratinho não treinou O ratinho deu migué Não, isso de mim não Eu estou aqui Desde o dia 7 de fevereiro Eu não deixei de treinar um dia Não deixei de treinar um dia E nem vou treinar Por causa disso Porque como eu estou falando Eu sou homem Eu sou sujeito homem Agora o que eu estou falando Se a diretoria Se quer subir Não é só chegar e estar convocando Torcedor para vir para o estádio não A gente sabe que o torcedor Está do nosso lado O que essa torcida faz aqui Não existe no mundo Não existe no mundo Você vai ver clube na Série A Não tem a média de público Que o Santa Cruz tem na Série D Não tem Então assim A gente sabe que o torcedor Está do nosso lado E muitas das vezes O nosso desabafo É por causa deles Porque muito torcedor Deixa de comprar o pão De cada dia Deixa de comer Um algo melhor Para pagar o seu sócio Para pagar o seu ingresso E para vir aqui Então assim A gente sabe A gente não tem dúvida Que o torcedor Está do nosso lado A gente sabe Que os caras Estão machucados Mas como eu estou falando Estão machucados Muitas das vezes Pelo histórico do clube E muitas das vezes A gente está me pagando Por algo lá de trás Por algo lá de trás Então é como eu falei Eu peço perdão Se eu ofendi alguém Mas todas as minhas palavras Foram Conscientes Foram conscientes Depois do calor do jogo Eu estou consciente De tudo que eu falei aqui E de que eu assumo A minha responsabilidade Eu assumo a minha responsabilidade De tudo que saiu da minha boca O presidente Antônio Luiz Neto Também se pronunciou Não, não Eu não ouvi a declaração Do jogador Eu ouvi comentários Sobre a declaração Do jogador E o fato é que O que eu disse Durante todo o meu pronunciamento É a realidade dos fatos Santa Cruz está dando As melhores condições Aos seus atletas Para entrarem em campo Santa Cruz está buscando As melhores condições A este grupo Que aqui está Para representá-lo Dentro do gramado E todos conhecem A realidade do clube Todos sabem Como nós encontramos O clube E eu não vou Estar aqui Fazendo entrevista Para trazer o negativo Para o Santa Cruz Trazer o negativo Para o Santa Cruz É muito ruim A gente tem que trazer O positivo A gente tem que reconhecer A grandeza da sua torcida Da nossa torcida E quem joga no Santa Cruz Tem que fazer esse reconhecimento Tem que respeitar A nossa história A nossa tradição E o trabalho Que nós estamos realizando Ao lado da comissão técnica Que veio para virar a chave De maneira que Santa Cruz está buscando Honrar os seus compromissos Sim O Santa Cruz tem feito muito Para honrar os seus compromissos E assim tem sido feito Essa semana foi mais uma semana De luta Para honrar compromissos E para dar condições A todos De trabalharem Da melhor forma possível Agora nós estamos classificados Agora nós vamos adiante Com aqueles que tem compromisso Com o clube Com aqueles que querem fazer O Santa Cruz chegar Ao seu verdadeiro lugar De grandeza Para isso A gente vai continuar trabalhando Esperamos que isso Não atrapalhe Na reta final Do Mata Mata Do Mata Mata